Em Naraçatuba, a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a gente já trouxe aqui várias reportagens da APAI, gostamos tanto da APAI, que faz esse trabalho tão... Eu quando falo da APAI, fico feliz da vida, porque eu falo de coisa boa. Eles realizaram o quarto festival de atletismo, um evento que uniu várias cidades da nossa região. Qual é o propósito? O propósito é assim, gente, de valorizar o esporte como instrumento de inclusão social e claro que a nossa equipe não perde essas coisas. Nós fomos lá, a gente foi lá conferir essa festa da inclusão. Veja só, pode rodar! Edivaldo, de 43 anos de idade, é deficiente físico e intelectual. Mas quem disse que isso é problema quando o assunto é esporte? Faço natação, Edivaldo Zé de Santos. O último que nós participamos lá nos Jogos em Franca, ganhei três medalhas de ouro. E hoje eu estou com 334 medalhas. Aí eu faço natação, participo do futebol de campo, futebol de dança, faz um monte de coisa. O rapaz, que é de Ilha Solteira, veio até Aracatuba para participar de um evento muito especial, o Festival de Atletismo da APAI. O que você vai fazer aqui hoje no festival? Eu vou fazer remesso de peso e uma caninhada. Na abertura do evento, as placas indicam as cidades participantes. Quase 200 atletas unidos com o objetivo de valorizar o esporte como instrumento de inclusão social. Para os alunos com deficiência intelectual, autismo, deficiências múltiplas, é mais uma possibilidade de mostrar suas habilidades. Muitos deles as têm, vocês puderam conferir aqui, muitos deles têm essas possibilidades. E é uma maneira de fazer uma inserção social muito digna. Dia de muita emoção para a treinadora da equipe de Aracatuba, que se lembrou das lutas para fazer crescer o atletismo na cidade. Hora de segurar a emoção e começar as atividades. Estou aqui com a professora Saúde, este é o apelido dela. Me fala, professora, este já é o quarto festival? Este é o quarto festival de atletismo das APAES. É um projeto que começou pequeno e hoje, graças a Deus, vocês estão vendo aí o sucesso que é esse festival. E qual é a importância de um evento desse para a questão da inclusão? Olha, é importante, por quê? Porque o deficiente, ele é normal, como qualquer um de nós que somos perfeitos, né? E incluir ele no meio da sociedade, ver que eles são capazes de competir, que eles são, sabe, guerreiros, porque treina com esse sol que vocês estão vendo. Eles treinam aqui toda segunda e quarta-feira. Então, assim, é um evento para abrir a mente, sabe, da população, para a população saber que existe um projeto Atletas com Deficiência aqui em Aracatuba, para eles estarem participando também, né? E para os atletas também, como competidores, estar representando a nossa cidade e o nosso país. Agora, me fala uma coisa, não é à toa que tem esse apelido de saúde? Não, não é, né? Sou arremessadora de peso, recordista, competir pela cidade, pelo Brasil e pelo mundo também, né? Arremessadora de peso, né? Então, a estrutura já diz, né? Saúde. Os participantes ouvem com atenção as orientações que podem ajudá-los a melhorar o desempenho. Eu não tenho que ficar falando para você, Elayne. É assim, não. Eu quero mexer. Então, você entra lá, faz para o desempenho. É, e para quem acha que isso daqui é moleza, não é moleza, não. Eu vi a Elayne levando até bronca da professora. Por que, Elayne? Porque eu não soube arremessar alto e eu tenho que ficar me esforçando mais. Mas a bronca valeu para te incentivar. É, para me incentivar, para me aprender mais. Isso daqui você quer levar para a tua vida toda? É, para a minha vida toda e continuar viajando, né? E Elayne tem que caprichar muito mesmo, porque pela primeira vez a mãe dela está assistindo ao festival. Uma emoção muito grande, né? E eu peço que Deus abençoe ela, que ela continue seguindo esse caminho dos esportes. Você tem duas filhas especiais? Sim. Tem a Edilane e a Elayne. E as duas competem? Sim, só que a Edilane é um pouco mais fraca. Então, a Elayne já está fazendo os esportes mesmo para ser uma atleta. A competição é legal, faz todo mundo torcer e vibrar. Mas os atletas têm a plena convicção de que o mais importante aqui não é vencer, e sim participar. Nós estamos aí, nós nunca queremos que pare e sempre continuamos para nós estarmos na luta para vencer. E é difícil? Não. É só um pouco difícil e nós temos que estar no sol quente, nós soamos, as pernas doem e tem que sair. Mas é bom, né? No final, na hora que você vê aquele resultado, que você ganha a medalha, você fica feliz. Nossa, eu fico muito feliz. Eu choro, chego em casa, falo para minha mãe, minha mãe e meu pai ficam alegres. E nós está aí. O que é para você participar? Ah, para mim é uma felicidade. O que é importante? É você vencer ou participar? É participar. O esporte, ele passa da questão da superação. É uma questão de vida. Eles vivenciam o esporte e fazem o esporte a vida deles. E para a gente é um prêmio diário. Não tenho palavras para descrever o tão importante que é o nosso trabalho e a satisfação e o empenho de cada um deles. Todos dão um show de força de vontade e mostram que superar limites é o principal troféu.